Eu vou mostrar essa reportagem pra ele aqui porque o Hélio está sempre aqui com a gente comentando os assuntos, principalmente da segurança pública. E agora esse projeto aqui, eu quero mostrar pra você, preste atenção comigo. Chapecó, Complexo Penitenciário. Nós vamos falar, nós vamos falar de um projeto que acontece dentro desta unidade prisional onde os detentos trabalham em uma horta, tudo que é produzido nessa horta aqui é colocado à venda, tanto na mercearia lá da cidade, os mercados da região, até mesmo dentro da unidade prisional. Eles têm a redução de pena porque trabalham e é um projeto que está se destacando na região oeste do estado. O Hélio já está virado pra TV porque é hora da gente assistir. Quero ver. A colheita começa cedo. Quem trabalha são os próprios detentos. A maioria já tem até experiência no assunto. Eu venho de agricultura já, trabalhei minha infância na agricultura. Não muito tempo porque já tive que ir pra estrada. E daí tem uma experiência, não precisa ter muita experiência, basta ter a vontade. E sem pensar que você começa a trabalhar e passa o dia que você não vê. E você está concentrado aqui no trabalho e você não fica imaginando besteira, desanimado. Daqui as hortaliças saem para a entrega. A produção tem destino certo. Além de supermercados e feira dentro do complexo penitenciário, há um convênio entre o estado e a prefeitura de Chapecó que permite a compra dos produtos. O negócio deu tão certo que o local é referência nacional na oferta de trabalho. Pelo menos 65% dos detentos aptos a trabalhar estão exercendo alguma atividade. Ele percebe que durante o tempo que ele ficou privado de liberdade e trabalhando aqui dentro, ele vê que a vida lá fora também, o trabalho vai proporcionar benefício pra ele. Além de um salário mínimo por mês, os detentos que trabalham aqui recebem um dia de diminuição na pena a cada três trabalhados. Fora isso, é uma oportunidade de ressocialização, de sair daqui com experiência e qualificação profissional. Antes de começar a trabalhar, os detentos passam por uma seleção que avalia a situação penal, saúde, nível educacional e comportamento. Após toda essa seleção, nós procuramos diferenciar ou selecionar apenados que tenham experiência na área agrícola. A penitenciária tem cerca de 22 hectares destinados para a agricultura. Desses, 6 mil metros quadrados são protegidos por estufas. Em média, são colhidas 20 mil unidades de folhosas por mês, além de outros tipos de hortaliças. Hélio Costa, e aí? O que você pensa? Pra mim não é novidade. Pra mim não é novidade porque a PASC, a PASC Penitenciária Agrícola de Pobotadoí, de Santa Catarina, ou de Chapecó, ela sempre bateu recorde na produção agrícola. Produzia porcos, frangos, ovos, feijão, produzia tudo, batia recordes. Mas depois ela ficou no centro da cidade. A cidade de Chapecó cresceu tanto, mas tanto, mas tanto é que ela ficou no centro. Ela era bem distante do centro. Então, pra mim não é novidade. Agora, o preço tem que trabalhar mesmo. Pelo menos pra produzir o que come, né gente? E lá dá de produzir. Dá de produzir. E é escolhido. Não é? É pra que o vagabundo mesmo não quer trabalhar. Tá entendendo? Lá vai aquele que quer mudar de vida. Quer uma chance de novo na sociedade. Aquele que já veio do campo e foi levado às vezes pra cidade e caiu no crime. Tá entendendo? Ou foi condenado. Mas não é bandido. Não é bandido. Aí esse tem que ter oportunidade de trabalhar, de produzir. Tá entendendo? Porque eu já fiz matéria lá, Fernanda. Já fiz quando o delegado Vanderlei Sala era o diretor lá. Então bateu recorde de criação de porcos, galinha, frangos e também de ovos. Então, o preço tem que trabalhar mesmo. Ele tem que trabalhar e pagar a despesa dele. Tá entendendo? Porque recupera, recupera e tem que trabalhar pra pagar a despesa. E somos nós que pagamos. E milhões, milhões, milhões de reais são gastos com alimentação dos preços. Bom seria se toda penitenciária tivesse uma horta, tivesse uma área de queagado, tivesse uma área de plantar feijão, arroz, galinha, parteira, ovos, tá entendendo? O bom seria se ele tem que pagar a despesa dele, ele ainda ganha. E outra, né? Não, e outra. Eu vejo o ponto principal disso tudo é dar uma chance de qualificação desse sujeito sair de lá com outra mentalidade, tem uma profissão. Tu acha que o traficante vai sair de lá e vai... Mas não é todo mundo. Vai criar... Eu acho que não é todo mundo. Vai plantar alface. Ah, que é isso? Mas sai com a... Você não acredita que o sistema ressocializa as pessoas? Não, eu não acredito. É tudo... Não, não. Tudo polixo. O bandido, não. Tudo polixo. O bandido... Eu tenho bandido e contar o seguinte, bandido e criminoso. O bandido, não. O traficante que foi preso, está comandando lá de dentro, ele vai plantar alface, rapaz. Mas são todos? Não. Mas são todos que são assim? Não, não. É aí que eu estou te dizendo. Nós são todos. É isso. Nós são todos. Eu defendo aqueles que querem. Eu defendo aqueles que querem uma oportunidade de vida. É por isso que o diretor disse. Aqueles que são escolhidos. Sim. São escolhidos. Porque a vagabundagem mesmo não quer nem nada que trabalhe, rapaz. O cara está condenado há 60 anos. 80 anos. 60 anos. Sabe que vai cobrir 30. Para ele interessa diminuir um dia na pena? É verdade. Fica lá na beleza. Agora... Vai ler um livro que é a mesma coisa. Você está entendendo? Eu acho assim. Tem. Tem. O nosso índice aqui é bom. Eu acredito na ressocialização. Acredito que as pessoas que erram têm que pagar. Mas eu gosto de ver. Acredito que a pessoa pode mudar de vida. Que ela pode se arrepender. Seja quem for. Que ela tenha uma oportunidade de sair de lá melhor. Os boa. De sair de lá melhor. Aquele que não é banquete. Eu vou esperar que seja assim. Vou pensar num mundo diferente. Que seja assim. Os altinhos perto da sua casa.